Bom dia, bem-vindos ao Atualidades que está começando agora 11 horas da manhã ao vivo, não tá nada gravado não. Eu tô aqui e você tá aí do outro lado e vai ficar com a gente até 5 pro meio-dia. Depois vem o Jornal Tarobá pra você ficar bem informado. E tem imagens do tempo lá fora que tá bonito. A gente tá com a festa de Nossa Senhora Aparecida acontecendo, né? Olha que céu mais lindo, gente! Na Catedral, todo mundo, aliás, se programando até pra almoçar lá, porque a festividade tá muito boa e a gente adora comer, né? E tem muita coisa boa. Coisa boa também aqui no programa hoje, porque eu recebo o Padre Ezequiel Dal Pouso. Bom dia! Bom dia, Olga! Obrigada por ter vindo! Alegria minha estar aqui com você, com a sua audiência, que me disseram que é muito grande. Graças a Deus! Então, por causa da qualidade da apresentadora também, né? Muito obrigada! Padre, tá visitando o Cascavel pela primeira vez? Eu já passei aqui, mas hoje nós temos um trabalho, nós temos uma missa e um show na Paróquia Santa Luzia, às 19 horas. Jardim Itália, de 7 horas da noite, pra quem quiser estar mais perto do Padre Ezequiel. Vai cantar, vai palestrar, vai ser muito bonito. É Santa Cruz, né? É Santa Cruz ou Itália? Jardim Itália. Paróquia Santa Luzia no Jardim Itália. Santa Luzia. Então, na verdade, a minha vida é viajar. Eu tenho trabalhado, mas é liberado para poder cantar, poder falar. Nós temos hoje um projeto que se chama Despertar e para o Amor, Despertar para o Amor, porque o objetivo daquilo que nós fazemos é atingir o coração das pessoas para que elas percebam que dentro de cada ser humano temos uma potencialidade e temos que descobrir para mostrar aos outros. Nós podemos mostrar aos outros aquilo que nós temos de melhor e nós podemos mostrar aquilo que nós temos de pior. Com certeza. Depende de... Todo mundo tem o seu lado bom e ruim, né? Exato. Isso tá aqui no livro? Na verdade... Eu mais feliz. Olha aqui, ó. Reflexões para o Despertar de uma Vida Melhor. E eu estava dando uma folheada rapidamente e dá pra ver que você aqui se refere a tudo, né? Você fala de tristeza, das redes sociais, da solidão, do suicídio, você fala um pouquinho de tudo, né? Sim, na verdade, são... Eu compilei ali reflexões que eu envio para 500 rádios todo dia. São reflexões que têm dado um resultado muito grande porque as pessoas passam a ouvir naquele momento. Não é uma bênção. Porque... É uma reflexão mesmo. Eu vejo o seguinte, Olga, nós podemos dar bênção e achar que a bênção resolve. A bênção, se eu dou uma bênção para você, eu estou dizendo que tudo de certo é na sua vida. Deus está contigo. É importante? É. Mas eu posso dizer alguma coisa que também te ajuda a despertar para aspectos que você ainda não percebeu. Porque, afinal, a vida é uma construção, é um crescimento diário. E nós podemos, com a nossa busca, sempre dar-se conta de coisas que a gente não se dava. E dar-se conta já é, muitas vezes, metade da resolução de problemas. Agora, a gente está vivendo tempos muito difíceis. Já faz um tempo, né? Que a gente está vivendo tempos cada vez mais duros, mais chucros. O que está acontecendo com o ser humano na sua visão, padre? Veja o seguinte, eu estava lendo esses dias um livro chamado A Sociedade da Decepção. É de um francês, mas ele retrata o cenário atual. O ser humano fragilizado, o ser humano, ao mesmo tempo, com inúmeras possibilidades como nunca teve. Exato. E carente de afeto, carente de amor. Por isso, se decepciona com relacionamentos, porque cria expectativas demais. Se decepciona com governos, porque cria expectativas demais. Se decepciona com aquilo que está... Ao seu redor, no dia a dia. Exato. Por quê? Porque nós podemos, Olga e você que está em casa, nós podemos construir a vida a partir daquilo que os outros esperam de nós. E nós podemos nos perceber como nós somos. Eu acho que hoje as ciências estão ajudando o ser humano a dar-se conta da qualidade e do valor que ele tem. Eu preciso perceber aquilo que eu sou. Ponto. Eu não preciso viver a partir dos outros. Por isso, tem um autor que se chama Anselmo Grimm, escreveu 300 livros, é um monge alemão. Ele diz, você vive ou você é vivido? Você vive ou você é vivido? Profundo isso, profundo. Por quê? Porque a pessoa tem que se dar conta que nós temos potencialidades, nós temos valores, estão em nós. E eu preciso me situar diante do cenário que está, sem me desesperar e, ao mesmo tempo, sem criar expectativas demais. Por isso, Olga, veja o seguinte, a gente diz assim, da história, daquilo que já passou, você precisa honrar, você precisa respeitar e você precisa aprender. O futuro, você projeta, você tem sonhos, mas nós temos que viver o agora. E o agora, colocando 70% da nossa energia agora. Não dá para nem só viver do passado, nem só do passado. É, verdade. Por isso que muitas pessoas hoje, sei lá, o cenário também deixa as pessoas tristes, vivem mais do passado alguns, outros só projetam o futuro. E esquece do agora. E o agora, que eu estou aqui com você agora. Agora é agora. Agora é agora. A gente tem que viver esse momento, né? Você falou de, ao meio-dia, ir almoçar. Quando você está ali almoçando, almoce. Esteja presente com quem você está, viva. O agora. O agora. Desde quando você se tornou cantor? Aqui tem um box, ó, com vários CDs, seis CDs. Você é padre há 11 anos. Padre há 11 anos. E cantor? Cantor. Veja o seguinte, eu canto desde criança. Desde criança. Gente de uma família de cantores? Antes de ser padre, eu cantava. Eu me lembro que com seis, seis ou cinco anos, a minha primeira apresentação com o meu irmão, cantei o Milagre da Flecha, que eu gravei até essa música. Ah, do Moacir Franco? Era alta madrugada, já cansado da jornada. Vai, puxa aí o Milagre da Flecha. Vamos ver. Essa música é muito antiga de Moacir Franco, grande Moacir Franco, e é um grande sucesso. Já é alta madrugada. Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava pro meu lar. Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar. Com um revólver no pescoço, ainda eu expliquei pro moço, tenho filho pra criar. Sua rima de família leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ave Maria, aleluia, ave Maria. Mas o homem sem piedade, escravo da maldade, começou a me maltratar. Só pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu que nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. E elevei meu pensamento, descobri nesse momento que é ter religião. Ave Maria, aleluia, ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu, e o bandido desmaiou. Morreu, não teve jeito, como uma flechada no peito, sem saber quem atinou. Nesta hora a gente grita, berra, chora, e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, implorei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ave Maria, aleluia, ave Maria. Ave Maria, aleluia, ave Maria. Quem sabe faz aqui ao vivo, música, voz, tudo. Por isso que o Padre Ezequiel é um fenômeno de sucesso no Brasil inteiro. Como você falou, 500 rádios você faz esse programa. 500 rádios, nós temos 100 jornais que recebem a reflexão. A sua reflexão. Temos um programa na TV Evangelizar, Curitiba, Padre Reginaldo. E também, sempre a gente faz mais manifestações na Rede Vida, né? E aí eu não tive coragem de cortar a música, né? Falei, vamos embora, vamos cantar até o final. Mandando beijó pra onde? Guarapuava, Vilena, Rondônia, Santa Maria no Rio Grande do Sul, São Paulo. Todo mundo ligado aqui com você. Você é gaúcho. Gaúcho. Da onde? Eu sou natural de uma cidade chamada Paraí, 7 mil habitantes. 42 padres, 130 irmãs religiosas. Nossa, bem religiosa a cidade, hein? Bastante. Na verdade, tinha um padre lá que tem fama de santidade, incentivava muitas vocações. Por isso, as coisas acontecem quando a gente propõe. Fantástico. Vamos cantar mais. Essa música não estava programada, né, Padre? Não estava. Nós tínhamos programado outras duas músicas. Mas aí a gente se empolga e ele canta. Porque tem uns povo por aí que não canta nada, que a gente sabe, né? Tudo no playback. Aqui não, é tudo ao vivo. Padre, bora pro break cantando mais uma música. Essa aqui é pra hoje. Pra hoje. 300 anos de Aparecida. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Vai lá. Nossa Senhora das águas surgida aponta o caminho de um Brasil, irmão. Padre, cante, por favor. Eu sei que você pegou uma música do Abba. E fiz uma versão. Fez uma versão. Tá linda. Vamos. Padre Ezequiel, vamos ouvir. O sol se põe, mas o dia se vai. Busquei, vindo, minha vocação. Recebi Tua luz, recebi Tua paz, senti Tua presença como Teu amor. Sei que nada faço. Sento a graça que me faz andar. Todo o meu trabalho. Oferenda a Ti vai se tornar fruto do amor. Vai ter outro sabor. Vai ter outro sabor. Um fruto do amor. Vai ter outro sabor. É sinal da luz. Vem do coração. Minha alegria. É servir a ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Não te deixo só Contigo vou também Que coisa mais linda! Aplauda esse padre, por favor! Lindos seus músicos! Muitíssimo obrigada! Eu tenho uma criança aqui, padre, como tu deve ter, os meninos também E essa criança recebeu um presente especial hoje, que foi a visita de vocês Muito bom! Muito obrigado a você, parabéns pelo seu sucesso continuado Obrigada! Porque o importante é o sucesso continuado, que é o sucesso do trabalho Do trabalho, o resultado do trabalho Exato! Então eu agradeço muito e convido mais uma vez para hoje à noite estarmos juntos Você que é de Cascavela, especialmente, às 19 horas, na Igreja Santa Luzia Uma missa e depois um show com esses músicos Vai ser lindo demais! Vai ser lindo! Que Deus lhe abençoe! Continue com essa voz linda, com essa mensagem maravilhosa Vocês também, meninos E quando voltarem, venham me visitar E podem procurar nós no Facebook Facebook Padre Ezequiel Ou mesmo no Instagram, YouTube e assim por diante Super beijo! Obrigada a todos pela companhia Agora Jornal Tarubá, primeira edição e segunda-feira a gente se encontra Apresentão para as crianças hoje, né? Vai cantando aí, vai Foi, 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 foi Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudade